Meus amados irmãos, pastor Moabel, e hoje vou postar um vídeo sobre o assunto Como os judeus vão escapar do anticristo? Porque há uma doutrina entre nós que Jesus arrebatando a igreja, o Espírito Santo é tirado da terra E que todas as pessoas vivas terão que receber o sinal da besta e não poderão mais se salvar A menos que eles deem suas vidas para não aceitar o sinal da besta Isso foi o que ouvimos pela vida afora, mas não é o que diz a Bíblia Então vamos para a palavra do Senhor Apocalipse capítulo 12 Começando com o versículo 5 E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono Agora, Israel foge para o deserto Edom e Moab, duas nações que escapam do anticristo Eles escapam, simplesmente Está em Isaías capítulo 16 de 1 a 5 Salmo 60 Ezequiel 20 Daniel 11 Eles receberão o povo judeu E eles ficarão lá Num lugar que Deus preparou E nós sabemos que é a cidade de Petra Então E a mulher fugiu para o deserto Fugiu, ela não ficou para esperar o anticristo Fugiu para o deserto Onde já tinha um lugar preparado por Deus Para que ele fosse alimentado a 200 Durante 1260 dias O que que quer dizer aqui? Que Israel fugirá do anticristo Como disse Jesus Fugir para os montes Quando o anticristo se manifestar A igreja já não estará na terra Muitos confundem O arrebatamento da igreja Que está em Tessalonicenses Que foi uma revelação dada a Paulo Nem mesmo Jesus falou sobre isto E Quando todo olho verá Será o momento que Deus Jesus Cristo Espírito Santo Igreja Descerão Para a grande Batalha Para derrotar o anticristo E para livrar o povo judeu A igreja A igreja Já estaria Sete anos na eternidade Nas bodas do cordeiro Porque De Apocalipse 1 Até o capítulo 4 Onde se dá o Arrebatamento da igreja A partir daí A igreja estará Nas bodas do cordeiro E a palavra igreja Não aparece mais No livro do Apocalipse A não ser uma citação No fim do livro Porque a partir Do capítulo 4 De Apocalipse Toda linguagem Torna-se judaica É judaísmo puro Porque você pode notar Que Jesus Sendo judeu Não pregou O judaísmo Ele foi Contrário Ao judaísmo Paulo Que era judeu Foi contrário Ao judaísmo E não cita Nada Que vem Do judaísmo Em absoluto Hoje Eles querem levar O judaísmo Para a igreja Por um atraso espiritual Para uma modernidade Para serem diferentes É a falta do verbo É a falta da inspiração Da palavra de Deus Então Começam Com a arca falsa Porque só existiu Uma arca Quando Israel Perdeu a arca Para os filisteus Eles não construíram Outra arca Ficou lá Ficou lá Até que Deus Interviu E a arca Voltou para Israel Ainda com presentes Porque os filisteus Não estavam mais Aguentando O terror Do que era a arca Entre eles Eram doenças Tudo que estava de ruim Estava vindo sobre eles E eles entenderam que a arca Tinha que voltar para Israel E voltou Ainda com presentes Mas hoje eles querem levar Falsas arcas Para o templo de Deus Para a igreja Isto é um atraso espiritual Porque Paulo combateu o judaísmo Jesus combateu o judaísmo E todos os discípulos Lutaram contra o judaísmo Leiam o livro de Gálatas Então A partir do capítulo 4 A igreja já está no céu E a grande tribulação Começa no capítulo 6 De Apocalipse E o anticristo Vai atacar as nações E eles dizem Que o anticristo Será líder mundial Não será Líder mundial Porque nações Vão resistir o anticristo E Edom e Moab Não receberão O sinal da besta Como também o Egito Não receberá O sinal da besta Então não é todo mundo Era todo mundo Daquela época Não nos dias de hoje Continuando A mulher fugiu para o deserto Para se esconder Da perseguição Do anticristo E houve batalha no céu Miguel e seus anjos Batalhavam contra o dragão E batalhavam o dragão E os seus anjos Mas não prevaleceram Nem mais O seu lugar Se achou nos céus Satanás Perdeu mais uma vez Mais uma batalha E será expulso do céu E nunca mais entrará lá Porque o que ocorre hoje Satanás tem acesso ao céu Para acusar os crentes De seus erros De seus pecados De seus desvios Ele é o acusador De nossos irmãos Hoje Ele está acusando Membros do corpo de Cristo Hoje Mas ele não entrará mais lá Será expulso De uma vez por todas E Israel Fugirá Para a cidade De Petra Procure Na geografia A cidade De Petra Aonde Israel Ficará Escondido Para se livrar Da ira Do anticristo E foi precipitado O grande dragão A antiga serpente Chamada o diabo E Satanás Que engana todo mundo Ele foi precipitado Na terra E os seus anjos Foram lançados Com ele Nós estamos sofrendo muito A igreja do Senhor Está sofrendo muito Desde o seu início Em Roma A cidade eterna Chamada Cidade eterna Chamada Cidade das luzes Embaixo da cidade Tem as catacumbas de Roma Onde 60 mil Servos de Deus Entraram Embaixo das catacumbas E nunca mais viram A luz do sol 60 mil Roma pagará por isto Claro que pagará por isto Deus é um justo juiz Agora anotem bem Moab e Edom Escapam Das mãos do anticristo Israel também escapa Porque Deus livrará Israel Na grande tribulação E o Egito também escapará E muitas outras nações Porque a Bíblia diz Que quando Deus estiver na terra Com a nova Jerusalém Homens de todo o mundo Segurarão Nas roupas De um judeu E pedirão Para Que ele leve A eles A presença Do grande Deus E levarão presentes Para Deus Que querem aprender A doutrina Do grande Deus Então Se Olhem bem A Bíblia diz claramente Que Moab e Edom Vão se livrar O Egito também Muito mais o Brasil Bolívia Chile Canadá América Não terão a presença Do anticristo Teremos reações Das perseguições Que eles vão fazer Fico muito feliz Em saber Que o anticristo Será derrotado Mais uma vez É claro Que este estudo É muito profundo Estou estudando Há 50 anos E ainda Há muito Que estudar Mas não há Nenhum problema Na Bíblia Que nós Não possamos Entender Não existe Essa coisa De problema Na Bíblia Que nós Não possamos Entender Fico grato A todos Vocês Que Deus Vos Abençoe O anticristo Será Vencido Mais uma vez Onde quer Que você Esteja Neste mundo Maravilhoso De nosso Deus O Senhor É contigo Amém E amém Agora Obrigado.